No livro, no evangelho de Lucas, o evangelho escreveu Lucas, obrigado, o evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 7 Lucas, capítulo 7 Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17 Nós agora vamos nos aquietar e ouvir a voz do Senhor A palavra de Deus Esse tempo agora É tempo de deixarmos os nossos ouvidos abertos Ao que o Senhor tem a nos falar, ao que o Senhor tem a nos dizer Lucas 7, 11 a 17 Quem achou diga, eu vou morar no céu Quem não achou diga, eu também vou morar no céu Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão Como se aproximasse da porta da cidade Eis que saiu o enterro do filho de um único de uma viúva E grande multidão da cidade ia com ele Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse Não chores Chegando-se, tocou o esquife E parando os que conduziam, eu te mando Levanta-te Sentou-se que estivera morto E passou a falar E Jesus o restituiu a sua mãe Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus Dizendo Grande profeta se levantou entre nós E Deus visitou o seu povo Esta notícia a respeito dele Divulgou-se por toda a Judéia E por toda a circunvizinhança Que o Senhor Possa nos falar por sua palavra nesta noite Amém? Pai eterno bondoso Que está nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade na terra Como já está pronta no céu Obrigado pelo pão de cada dia E sobretudo obrigado pelo pão da vida Que é Cristo Jesus teu filho Palavra viva Alimento para as nossas almas E desse alimento Nós queremos experimentá-lo mais uma vez Nós queremos experimentar Ó Deus Uma porção desse alimento Que é a tua palavra Para tanto Senhor Abra Ó Deus querido Nosso entendimento A nossa mente Para que possamos Receber tua palavra Antes De cearmos Na tua presença No nome de Jesus Amém Amém Vou tentar não demorar Porque vamos ainda cear Mas eu preciso da sua atenção Para aquilo que Deus irá falar O nosso coração nesta noite Você que está aqui Você que está em casa Online conosco Gostaria muito Quero muito Que você Emprestes os seus ouvidos Ao Espírito Santo E abra o seu coração Para Deus falar Nesta noite Tema da mensagem O dia Em que chegou O avivamento Em Naim O dia Em que chegou O avivamento Em Naim Eu esqueci de pedir lá Os nossos queridos irmãos Para dar uma ênfase Nesse artigo O Esqueci de falar com eles Eu gostaria de colocar O Assim com letras garrafais Porque esse O avivamento Quer dizer exatamente O Senhor O Senhor Jesus Porque de fato Ele é O próprio avivamento Porque avivamento É tornar A ter vida Aquilo que está morto Você sabia Que a Bíblia Fala de alguns assuntos Alguns assuntos Por muitas vezes Não sei se você já teve Essa curiosidade De prestar atenção Que a Bíblia Trata de alguns assuntos Por muitas vezes Eu quero aqui falar O top 5 Moda aí né Top 5 Dos assuntos Mais comentados Na Bíblia O primeiro deles É a própria trindade A pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo Está no topo No top dos assuntos Mais tratados Na Bíblia E tudo que envolve A trindade O Pai, o Filho e o Espírito Outro assunto Batalha espiritual Um dos assuntos Mais falados Comentados Na Bíblia Terceiro assunto Pasme vocês Juízo 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 É um dos assuntos Mais tratados Na Bíblia Jesus Falou muito mais Do inferno Do que do céu Pode olhar Leia as palavras De Jesus No novo testamento E você vai perceber Que Jesus fala muito mais Do inferno Do que do céu Isso quer dizer Que Jesus não quer Que o homem Vai para lá Por isso ele fala mais Outro assunto Um dos mais tratados Na Bíblia Paternidade Espera um dia Poder aqui Falar só sobre Paternidade Com você A paternidade É um dos assuntos Mais tratados Na Bíblia E para terminar O nosso top five Dos cinco assuntos Mais tratados Da Bíblia Avivamento Avivamento É um dos assuntos Mais tratados Da Bíblia Exatamente por isso Porque avivamento É trazer de volta Trazer a vida De volta Quando O que se estava Morto Precisava De um toque De vida De Deus Sendo assim Nada como Essa história Que nós Acabamos de ver De ler A história Do filho De uma viúva Filho único De uma viúva Que Jesus Vai ressuscitar Ou seja Vai trazer De volta A vida Queridos Se Deus Na sua palavra Fala muitas vezes Do mesmo assunto E por favor Deus não faz Propaganda Deus não faz Propaganda Mas Deus faz questão De enfatizar Sua vontade Em alguns assuntos Muitas vezes Para que possamos Obedecer E experimentar Se Deus Na sua palavra Fala de muitos assuntos Por muitas vezes Por que não Nessa noite Esse profeta Aqui que vos fala Mais uma vez Falar Sobre avivamento E é sobre isso Que eu quero Falar com você Nessa noite Tão preciosa De tanta bênção Que a gente já Usufruiu aqui Da presença de Deus Dos louvores Testemunho Manifestação De Deus Já estamos Cheios Da presença dele Mas Deus tem mais A falar Nessa noite Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Aqui comigo Eu quero que você Preste bastante atenção Na introdução Ainda dessa mensagem O pano de fundo Onde nasce Essa história linda Onde Jesus Vai ressuscitar O filho Único de uma viúva Onde vai nascer É claro É claro que isso Nasce no coração De Jesus O desejo De Jesus Ressuscitar O filho Dessa viúva Nasce Claro No coração Do Senhor Mas onde Ou lugar O lugar Específico Onde ele estava Quando nasce O desejo De ressuscitar O filho Dessa viúva Em uma sinagoga Em Nazaré Isso está lá No capítulo 4 Alguns capítulos Anteriores Você pode ver Em casa Depois Pode ler Juntamente Com o Medite e Cresça Onde nós estamos No Medite e Cresça Alguém pode me falar Dole uma Dole duas Dole três Para eu não ficar Decepcionado Segunda crônicas Trinta Obrigado Dissé Ufa Eu pensei Que você não lia Mais a Bíblia Em casa Está em Cantares Amém Os dois Está os dois Nícolas Cantares quatro Aí Por que Que eu não estou Junto com vocês Porque eu estou Fazendo a minha Meditação Estou no livro De Juízes Muito bem Essa história Começa No capítulo 4 E você pode Ler em casa Depois Pode acrescentar No capítulo 5 No capítulo 5 E você vai No capítulo 4 Pois bem Diante dessa palavra Dessa profecia Que Jesus assume Sobre si Na sinagoga Em Nazaré Os religiosos Que estavam dentro Da sinagoga Queriam expulsá-lo E expulsaram Jesus Da sinagoga Além de expulsar Jesus Daquela sinagoga Eles queriam matar Jesus Eu abro um parente Para dizer uma coisa Muito interessante Mas muito interessante Jesus nunca Teve dificuldade Com o templo Jesus Nunca Teve dificuldade Com a estrutura Pelo contrário Jesus Chamou a estrutura De casa Do meu pai O problema De Jesus Não foi a estrutura O problema de Jesus Ou melhor O problema dos religiosos É porque Jesus Dentro da estrutura Falou a verdade E Jesus Foi expulso Da estrutura Fecha o parente Quando expulsam Jesus Da sinagoga Em Nazaré Ele Vai se dirigir A Cafarnaum Sudoeste Do mar Da Galileia Em Cafarnaum O que vai acontecer Eu quero que você Preste bastante atenção Seu pano de fundo Da nossa história E se a gente Passar um pouquinho Hoje Fique tranquilo Ninguém vai nos incomodar Eu preciso que você Preste bastante atenção Porque Deus Vai falar o seu coração Tenho certeza disso Então vamos lá O que acontece Em Cafarnaum Jesus é expulso De Nazaré Ele passa Entre os religiosos E ele vai Para Cafarnaum Em Cafarnaum Ele faz Muitos milagres Muitos milagres E além de realizar Muitos milagres É em Cafarnaum Que ele vai escolher Os seus discípulos Comigo Ele está na sinagoga Em Nazaré Ele assume A profecia De Isaías 61 Espírito Senhor Está sobre mim Por falar a verdade Ele é expulso Da sinagoga Vai para Cafarnaum Em Cafarnaum Ele faz Muitos milagres E escolhe Os seus discípulos Eu chamo a sua atenção Para o sentimento De Jesus Eu disse a você Que estava no coração De Jesus Fazer o que o profeta Elias fez O que que estava No coração De Jesus Ter a mesma experiência Do profeta Elias E qual a experiência Do profeta Elias Acudir uma viúva Deu para entender agora Por que esse pano de fundo Jesus então Caminha aproximadamente Cinquenta quilômetros De Cafarnaum A essa cidade Chamada Naim Chegou o dia de Jesus Chegou a hora de Jesus Chegou o momento De Jesus Colocar para fora Aquilo estava no seu coração Ainda dentro Da sinagoga Em Nazaré Chegou a hora De Jesus Acudir uma viúva Chegou a hora De Jesus Estar bem perto De uma viúva E essa viúva Ela Tinha apenas Um filho Um único filho Para Jesus Chegou o dia De avivamento Não somente Naim Como também Na vida Dessa mulher Dessa mãe Eu quero dizer A você Nessa noite Está aqui Nos ouvindo Presente Aqui Online Se depender De Jesus O mesmo sentimento Ainda continua Não em relação Por meio A vida E uma E uma Outra multidão E não E não é E não é difícil Chocou Quando entre Nós nesse tempo Nós nesse tempo Eu estou Eu estou aqui Porque eu quero Fazer algo Poderoso O avivamento Começa Na disposição Do Senhor Em transformar A realidade Da morte Da morte Da morte Em vida E você Sabe Que morte Não é apenas Perda Da existência Morte É separação Todo tipo De separação Constitui-se Uma morte Quer um exemplo Um casal Que se separa O que é isso Uma morte Aquele casamento Morreu Um relacionamento Partido É uma morte Um sonho Que foi Deixado De ser vivido É uma morte Se a morte Prosseguir Jesus Foi rejeitado O Espírito Santo Foi rejeitado A graça De Deus Foi rejeitada Então a morte Continua Vencendo a vida Mas Quando Jesus Entra Na história E a morte Para Para que a vida Entra Ah É sinal De que Algo poderoso Está Para Acontecer Eu só espero Que algo Poderoso Esteja Para acontecer Na sua vida Porque Jesus Está disposto A fazer Esse algo Poderoso E só Ele Pode fazer Porque Ele É o autor Da vida Aliás Ele é a própria Vida Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida E Ele está aqui Nessa noite Para manifestar A vida Em você Se depender De Jesus Meu querido Vai acontecer Uma ordem De anjo Quantos acreditam Em anjo Aqui Diga amém Se depender De Jesus Os anjos Vão dar Uma ordem Aos coveiros Do inferno Qual a ordem Que o anjo Vai dar Pode parar De trabalhar Porque não tem Mais enterro Eu vou falar De novo Porque acho Que você Não entendeu Se depender De Jesus A ordem Aos anjos Será dada Pode falar Para o governo Do inferno Porque não tem Mais enterro Jesus Está aqui Para dar A vida Avivamento Começa Quando Jesus Para Para dizer Eu tenho Algo a fazer De poderoso Assim aconteceu Em anem E era A porta Da cidade Era a porta Da cidade E isso Entrou na cidade E entrou Na circunvizinhança Avivamento Faz isso O avivamento Chegou A inaim Porque houve Compaixão Ao vir A viúva A mãe Desses jovens Chorando Jesus Se enche De íntima Compaixão Versículo 13 Vendo-a O Senhor O Senhor Se compadeceu Dela Antes De falar Não chores O texto É claro Em dizer Lucas Que é médico Vai dizer Exatamente Isso Compadeceu-se Na versão Original Encheu-se De compaixão E compaixão Nos originais É o mesmo Que útero E seio Ou seja Jesus está olhando Para essa mãe E entendendo Que ela é como Uma filha Estava vindo De dentro De Jesus Uma compaixão Não haverá Avivamento Em lugar Nenhum Se não houver Compaixão Não há Avivamento Onde os nossos Sentimentos São petrificados Não há Avivamento Quando nós Não sentimos Dor De quem está chorando De quem está Doente De quem sofre De quem está Perdido Rumo ao inferno Não há Avivamento Por que você acha Que você foi cheio Do Espírito Santo Você foi cheio Do Espírito Santo Porque o Espírito Santo Está dentro de você Ele é Consolador Aquele que consola O sufixo Dor Aquele que consola a dor Claro que você foi cheio do Espírito Santo Para ter a salvação Claro que você foi cheio do Espírito Santo Para ter dons espirituais Claro que você foi cheio do Espírito Santo Para ter autoridade e pregar o Evangelho Mas você também foi cheio do Espírito Santo Para que o Espírito Santo pudesse encher você de compaixão Para que você também fosse instrumento dele Para consolar os que choram Avivamento é coração cheio de compaixão Isso vem de dentro Isso vem de dentro Onde habita dentro de nós O Consolador Igreja que não tem compaixão Não experimenta avivamento Por isso Jesus aproxima-se dessa mãe e diz Não chores Eu creio Que as lágrimas que saiam do rosto dessa mãe Também saíram do rosto de Jesus Eu creio Que o dia que a igreja começar a chorar pelas almas perdidas Como o Senhor chorou Por essa mãe Por Lázaro A igreja vai começar a experimentar Um grande avivamento O avivamento chegou em Naim Porque Jesus chegou Cheio de compaixão Que nessa noite Que nessa noite você seja batizado Por um espírito de compaixão Vou repetir Que nessa noite você seja batizado Por um espírito de compaixão Algo que vem do seu útero Do seu interior Algo que vem de dentro de você Repito Que nessa noite o espírito consolador Te batize com consolo Que você seja o lenço de Deus nesse tempo Que você seja o abraço de Deus nesse tempo Quantas pessoas você conhece De março pra cá Que chora sem parar Quantas você não conhece Mas que você sabe que está chorando Que nesse tempo meus amados irmãos Esse espírito de compaixão de Jesus Batize o nosso interior Posso ouvir um amém? O avivamento chegou em Naim Porque a morte parou De ser carregada E passou pelo processo de renovo Versículo 14, 15 Depois de falar a essa mãe Jesus tem duas ações Jesus só faz três coisas aqui irmãos Três Não mais do que isso Depois que ele se aproxima dessa mãe Ele faz duas coisas Presta atenção nisso aqui Primeiro Ele toca no esquife O caixão era diferente Era uma maca E esquife é uma das pontas Ele toca no esquife E a outra coisa que Jesus vai fazer É dar a palavra ao jovem Que ainda estava morto Aliás Ele vai dar ordem à morte E vai dar uma palavra ao jovem Jovem levanta-te Só isso que Jesus faz Agora preste atenção Vamos ver a reação Depois das ações de Jesus As suas ações As suas ações são Primeiro Tocar no esquife Depois da ordem à morte Olha as reações Quando Jesus toca no esquife Os que carregavam a maca Pararam Não somente isso Quando ele toca no esquife Tudo que está em torno Daquele morto Parou As carpideiras Pararam de cantar Carpideiras Eram mulheres Que eram Contratadas para chorar É isso mesmo Contratadas para chorar Chamadas de carpideiras Tocavam canções E choravam O tempo todo As carpideiras pararam Aqui é sinal de grande avivamento Como assim pastor? Quando Jesus toca no esquife Os que carregavam o morto Pararam Você já teve a sensação De que muitas vezes Estamos carregando o morto? Você já teve a sensação De que muitas vezes Na igreja Nós estamos carregando o morto? Nós estamos carregando Algo morto? Por muitas vezes É assim na igreja Ela está carregada De pessoas mortas Espirituais E por muitas vezes Nós os vivos Carregamos os mortos Espirituais Quando Jesus Toca no esquife Os que carregavam o morto Pararam Isso aqui é avivamento Isso aqui é avivamento Porque é isso que Jesus Quer fazer Ele quer impedir Que os vivos Carregue os mortos É isso que Jesus Quer fazer Nesse tempo Impedir que os vivos Continuem carregando os mortos Os mortos Espirituais O serviço a Deus Não pode parar Por causa De um enterro espiritual Os cultos Não podem Parar Por causa Dos mortos Espirituais As nossas Reuniões De oração Não podem Parecer Cortejo Fúnebre Os nossos Cultos Não podem Parecer Cortejo Fúnebre Por causa De mortos Espirituais E Jesus Está aqui Nessa noite Para tocar No nosso esquife E dar A ordem A vida Para ela Continuar Aleluia Tem que ter Toque de poder Tem que ter Toque de glória Tem que ter Toque da presença Do Senhor Para 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 de carregar Aquilo que é morto Se você não tem Vida devocional Com Deus Você está carregando Um morto Se você não tem Vida de experiência Com Deus Você está carregando Um morto Se os seus talentos E dões Estão enterrados Você está carregando Um morto Para de carregar Um morto Jesus está aqui Nessa noite Para tocar No esquife Do seu coração E impedir Que você Pare Ou continue Carregando Um morto Mas Jesus Vai dar Uma palavra Ao jovem Jovem Eu te mando Levanta-te Pastor Onde tem Avivamento Aqui É simples Esse jovem Obedece Esse jovem Senta E ele fala Vou repetir Esse jovem Obedece Esse jovem Senta E esse jovem Fala O que é isso? Renovo Espiritual Avivamento Como assim? Obedece Ele obedece Porque quem Está falando É o autor Da vida É a palavra Viva E quando Jesus Fala Quando a palavra De Deus Fala Nós obedecemos Igreja Que não Obedece A voz De Jesus É a igreja Que não Experimenta O avivamento Igreja Que obedece A voz De Jesus É a igreja Que está Vivendo Avivamento É a igreja Que quer Renovo É a igreja Que quer Experimentar Algo novo De Deus E eu Pergunto A você Você tem Ouvido A voz De Jesus Ou a morte Está falando Mais alto Do que a voz Do dono Da vida Quem fala Mais alto A os seus Ouvidos É o autor Da vida Ou é a morte Ele senta Nas entrelinhas Esse sentar Aqui É porque Ele estava Impactado Com o que Acabara de acontecer Com ele Gente Ele ressuscita Você acha Que esse jovem Não ia ficar Impactado Sabe por que Eu vou te falar Por favor Com muito carinho Ainda que seja Informa Cajadal Sabe por que Que a igreja Não tem a sensibilidade Mais De pregar O evangelho Vou te responder Porque ela Não é mais Impactada Pelo poder De Deus Ao invés De sentarmos Para receber O impacto Do poder De Deus Nós sentamos No nosso orgulho Na nossa vaidade Nas nossas coisas E esperamos As coisas Acontecer Como se Deus Não tivesse Nada para fazer E como se nós Fôssemos apenas Sênis humanos Comuns Tem hora Que você vai Sentar Para descansar Irmão Você precisa Você merece Você tem que ter Descanso Mas tem hora Que você precisa Sentar E receber O impacto Do poder De Deus Receber O impacto Do poder De Jesus Mas além De sentar Ele começa A falar A Bíblia Não diz O que ele Fala Só diz O que ele Fala Eu poderia Conjecturar Com você Que muitas Coisas Muitas Mas uma Coisa Eu vou Te dizer Que não É conjectura Nenhuma O que Esse jovem Fala É fruto Da sua Experiência De vida Com Jesus Isso eu posso Te garantir Te afirmar Eu não sei O que ele Disse Eu não sei Quais foram As suas Palavras Mas uma Coisa Eu tenho Convicção Aquilo que ele Fala É fruto É produto Da sua Experiência Com Jesus Em nome Dele De Jesus Que você Saia Por esse Por esses Caminhos Por esses Lugares Onde você Estiver Que você Possa Falar O que Está Dentro Do seu Coração E o que Você Possa Falar É produto Ou seja Produto Das suas Experiências De vida Com Jesus É porque É assim Irmão Ou a nossa Boca Profere Benção Maldição Sabe Sabe o que Isaías Vai dizer Lá no Capítulo 6 Ai de mim Que sou Homem De impuros Lábios Eu posso Imaginar Isaías Falando Palavrão Na corte Do rei Os Ias Eu posso Imaginar Isaías Fazendo Fofoca Eu posso Imaginar Isaías Proferindo Palavras Malditas Ao semelhante Mas no dia Que ele Teve Uma experiência Com o senhor Ele olhou Para dentro Dele E disse Ai de mim Porque sou Homem De lábios Impuros E o senhor Que vi Tocou Em meus Lábios Eu posso Te afirmar Com toda Certeza O que Esse jovem Fala É produto Da sua Experiência De vida Com Jesus E que você Nesse tempo Abra a sua Boca Para dizer O produto Da sua Experiência Com Jesus Ou você Não tem Ou você Não tem Que você Tenha muita Experiência Com Jesus Que as suas Experiências Com Jesus No secreto Sejam Cheias De vida Porque no dia Que você Tiver Experiência Com Jesus No secreto A sua Boca Vai ser Boca De geração De vida Onde você Estiver A vida De Jesus Vai chegar lá O que você Vai falar Será a vida De Jesus Por quê? Porque no seu Secreto Você teve Experiência Com Ele É assim Quando nós Experimentamos Um avivamento Um avivamento Nossos ouvidos Se tornam Sensíveis A voz De Jesus Todos os dias Paramos Para perceber O impacto Do seu poder E todos os dias Falamos Daquilo que vivemos No secreto Com Ele Isso é Avivamento E que esse Avivamento Aconteça Aqui Nessa noite No nome De Jesus Que esse Avivamento Chegue Na sua vida E na igreja Nesta noite Chega De uma igreja Que carrega A morte Está na hora De uma igreja Renovada Por Jesus Deixa eu concluir Para a gente Cear Pastor Quando nós Vamos ter Convicção De que de fato Estamos vivendo Avivamento Os versículos 16 e 17 Vão nos dizer Olhem para a sua Bíblia A palavra de Deus Eu vou fazer Mais uma vez A pergunta E os versículos 16 e 17 Irão responder A nossa pergunta Qual a pergunta Que vamos fazer Quando Vamos ter a certeza A convicção De que estamos Experimentando O avivamento Versículo 16 Todos Ficaram Possuídos De temor E glorificavam A Deus Dizendo Grande profeta Se levantou Entre nós E Deus Visitou Seu povo Eu vou ler de novo Porque eu acho Que você não entendeu Os irmãos em casa Entenderam perfeitamente Eu vou ler de novo Porque eu acho Que você não entendeu Quando que vamos Ter a certeza De que estamos Experimentando O avivamento Versículo 16 Todos É ter medo É ter medo de pecar Simples Uma definição Simples de temor Temor É ter medo De pecar E quem tem medo De pecar Quem tem medo De pecar É quem ama Deus Deus Vou repetir Vou repetir Eu acho Eu acho que você Não entendeu Quem tem medo De pecar Quem tem medo De pecar Quem ama Deus Quando é que vamos Ter convicção De que estamos Vivendo o avivamento Quando o temor Bater no nosso coração E tivermos medo De pecar Porque se pecarmos Iremos desagradar O nosso Deus Glorificavam A Deus Glorificavam Glorificavam O que é isso? Louvou e adoração Quando que vamos Ter certeza De que estamos Vivendo o avivamento Quando nossas vidas Nossos lábios Tudo glorificaram O nome de Deus Quando que vamos Ter a convicção De que estamos Vivendo o avivamento Quando tivermos A plena convicção De que Deus Está nos Visitando Quando tivermos A sensação A convicção A certeza De que Deus Está nos Visitando Jesus Nos tirou Da morte Nos resgatou Do inferno Para sermos Todos os dias Visitados Pelo Pai Assim como Ele visitava Adão e Eva Na virada do dia Assim quando você Entra no seu quarto Fecha a porta Dele E Deus No secreto Te visita O dia Que a igreja Tiver a certeza A convicção A sensação A experiência De que Deus Está visitando Em casa Nos cultos Estamos vivendo Avivamento Para terminar Versículo 17 Essa aqui Talvez seja A maior Das respostas Do que significa Viver o avivamento A certeza De que estamos Vivendo o avivamento Eu tenho medo Até de ler Porque tenho medo De não estar Acontecendo isso Ou tenho medo De que nós Não vivamos isso Versículo 17 E essa notícia Qual notícia? A notícia De que Jesus Ressuscitou morto Essa notícia A respeito Dele Divulgou-se Por toda a Judéia E por toda A circunvizinhança O que significa Isso pastor? Eu sou profeta Tenho que falar Sabe quando Vamos ter certeza De que estamos Vivendo o avivamento? Quando as pessoas Do mundo Quando as pessoas Da nossa circunvizinhança Quando as pessoas Que trabalham Conosco Quando as pessoas Que estudam Conosco Quando os nossos Vizinhos Ouvirem falar De que naquela Igreja Deus está Visitando Deus está Operando Deus está Transformando Morte em vida Deus está Trazendo A vida Aquilo que estava Morto Deus está Fazendo Grandes Coisas Quando as pessoas Olharem Nossa volta E disserem Eu quero Ir para lá Eu quero Estar perto De uma pessoa Que é daquela Igreja Porque lá Tem a vida De Jesus Pesado Né? Mas é isso Que é avivamento Aqui eu termino Avivamento É como um fogo Em uma palha Seca Ouça isso Aqui termino Para a gente Cear Avivamento É como um fogo Em uma palha Seca Quando o fogo Bate na palha O que é que Acontece O fogo Se espalha Rapidamente E consome Rapidamente A palha É impossível Não sentir O avivamento Que o fogo Do Espírito Santo Espalha A chama Viva De Jesus Consumindo A palha Do pecado E trazendo A vida De Deus Nesse tempo Eu tenho Nessa noite Dois apelos A fazer E para isso Eu gostaria Que você Fechasse Os seus olhos Inclinando A sua cabeça